Música 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 Cobre-me com tuas mãos Bote-me com tuas mãos Cobre-me com tuas mãos Abra-me com tuas mãos Göre-me com tuas mãos Eu vou ser o meu E não basta Segura-te em mim Segura-te em mim Já me esquece Tem que suprir perdão Se me opõe o mar sem medo, vem Segura-te em mim sabe eu vou, vale Segura-te em mim Sobre a ti me chamo de ordem Sobre a samba junto a me Que sozarei por sempre Eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto Minha alma, a minha alma Sabe, segura em ti Já me tem, que em Cristo que me estou Se o trocou de um mar, se é teu momento Sobre a tempestade, amor Sobre as águas, eu também Descansarei por sempre Se o trocou de um mar, se é teu momento Sobre a tempestade, amor Sobre as águas, eu também Descansarei por sempre Descansarei por sempre Se o trocou de um mar, se é teu momento Sobre a tempestade, amor Sobre as águas, eu também Descansarei por sempre Descansarei por sempre Descansarei por sempre